E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vídeo de hoje para comentar sobre o 18.4, tem umas anotações aqui. Para quem não viu, é a primeira vez que a gente vai ter um benchmark aí, então vai ser a Diane, pelo menos na primeira parte, então 21.15.9 Deadlift Handstand Push Up, e aí a gente tem uma segunda parte aí que foi a surpresa, que é 21.15.9 Deadlift com Handstand Walking, então a introdução de um elemento novo aí, que ainda não tinha caído, que nunca tinha caído no Open. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar aí, você já fez Diane? Como é um benchmark, muita gente já pode ter feito aí, o pessoal aqui da Pinheiros, acho que pelo menos uma vez no ano sempre tem, acaba aparecendo Diane, às vezes até duas, então é um benchmark muito comum, a carga prescrita, 102 quilos para os homens e 70 quilos para as mulheres, então é um benchmark comum, então dependendo de como for, você já sabe o que você precisa fazer, você já conhece, já sabe como quebrar, mas se você não sabe, nunca fez, o lance a gente precisa pensar é, primeiro ponto, esta carga é possível de você fazer, ela é, é algo que você consegue fazer muita repetição ou não, é algo que você consegue fazer pouca repetição, é, Handstand Push Up, você consegue fazer esse volume, são 45 repetições, você consegue fazer 21.15.9, tudo unbroken ou não, você precisa quebrar, você precisa pensar um detalhe importante que é, nunca faz o Handstand Push Up até a sua falha, porque, se você deixar isso acontecer, deixar acontecer, deixar chegar nessa, o que a gente chama de Headline, você não vai recuperar, e aí você vai ter que fazer Handstand Push Up de um em um, e aí talvez você não consiga nem terminar a primeira parte que é o Diane, não falei, eu tenho o time cap 9 minutos, então, o pessoal aqui, a hora que anunciou, o pessoal aqui já falou, nossa, Handstand Walk, não sei o que, mas, a gente tem que pensar que, assim, é, tem uma Diane aí para fazer, dependendo de como for, um tempo normal aí, 4, 5 minutos para você fazer uma Diane, e depois, você tem 21 deadlifts com uma carga maior, é, que é uma carga de 142 quilos para os homens, e 92 quilos para as mulheres, então, é assim, é, não é uma carga fácil, não é uma carga tranquila, para você fazer 21 repetições, então, dependendo de como for, se você ainda tiver, é, tiver gás, mesmo assim, depois da Diane, fazer 21 repetições com esta carga, é, talvez não dê tempo, vai chegar nos 9 minutos, o time cap, é, para a grande maioria, acho que o lance vai ser, é, e o mais longe possível, tipo o workout da semana passada, né, é, poucos vão terminar, né, é, pelo menos, na nossa realidade, assim, de pessoas comuns, né, os atletas é outra história, eles, muito provavelmente, vão terminar, é, dentro dos 9 minutos, tá, então, é, algumas coisas aí, que a gente precisa levar em consideração, é, a gente tem um novo padrão para o Handstand Push Up, eles fizeram, é, você tem que marcar lá o topo da sua cabeça, e depois você tira a medida, é, entre o seu cotovelo e o seu, o seu punho encerrado, para cima, então, é isso, é isso que você precisa passar de distância, então, é, toma cuidado, que é um padrão novo, certifica que você consegue fazer tranquilamente esse Handstand antes de começar, então, antes de começar o workout, já testa o padrão, vê se você está fazendo o movimento, é, é, certinho, dentro do padrão, se está passando a linha lá, que vai ser requisito de você passar, é, uma dica que eu dou, sempre, quando você for fazer, é, não deixe o pé solto, né, o pé para, para cima, assim, deixa, deixa o teu pé apontado para baixo, por quê? Se você sobe muito o teu pé, o teu calcanhar não passa da linha, às vezes, na hora que você vai subir, então, é, tenta pensar, apontar sempre o pé para, para a parede oposta, ou para o lado oposto da parede, porque aí o calcanhar sobe um pouquinho mais, então, é, você consegue passar a linha mais fácil, talvez, com esse padrão aí, de altura, talvez, fique um pouquinho mais fácil, no padrão antigo, é, e, isso daqui era um detalhe, deixar o pé em ponta, ou deixar o pé fletido, em dorsflexão, era um diferencial que, entre você passar a linha e não passar, é, nesse padrão novo, a gente precisa dar uma testada aí, vai depender do, do tamanho de cada um, é, me parece que é um, um padrão que, que, talvez seja mais justo, mais fácil de você cumprir, a altura, é, mas só testando, então, antes de começar o workout, testa, checa ali, vê se tá ok, é, ajusta teu handstand, de repente, se precisar, vai ter que fechar um pouquinho, o, o braço, pra você poder chegar um pouquinho mais alto, é, mas é, um detalhe pra você pensar, pré, pré, pré-workout, tá, então, eu acho que é isso aí, pessoal, não tem muito segredo, handstand walking, é, 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 o tipo da coisa que, ou você faz, ou você não faz, é, mas também a gente não precisa se preocupar, porque, se você, não conseguir chegar no, no, não passar os 21 deadlifts com a segunda carga, você nem vai ter a chance de fazer o handstand walk, né, então, é, então, a gente precisa pensar que nem todo mundo vai chegar, talvez a carga do deadlift seja muito alta, né, então, e, de repente, também, você nem, nem conseguir terminar a Dayane, né, se você, é, não é, não tá treinando há tanto tempo crossfit, assim, às vezes, a carga prescrita da Dayane ainda é pesada pro deadlift, o handstand push-up ainda, 45 repetições num workout, é, é muita coisa, então, é, tomar cuidado, mesmo quem já faz Dayane, às vezes, também, é, e faz handstand walking, depende, pelo volume de coisa que você tem que fazer, a hora que chega pro handstand walk, às vezes, também, é, vai dar uma falhada, então, eu acho que, pra nós, normais, pessoas normais, que não somos atletas de alto nível, é, eu acho que a gente tem que mais se preocupar com a primeira parte aí, e tentar terminar bem, é, tentar chegar na segunda carga aí, pros deadlifts, eu acho que, é, o lance vai ser tentar ir o mais longe possível, não, terminar, beleza, pessoal, então, eu fico por aqui, é, até a próxima semana que vem, o último workout do Open, é, continuo com a minha aposta de thruster com dumbbell, vamos ver se, se eu acerto, beleza, pessoal, fico por aqui, e valeu!